Olá pessoal, venho apresentar hoje o projeto 168, projeto e fabricação de robô de baixo custo. A ideia é apresentar para essa meninada, para esse pessoal jovem, a engenharia. Apresentar que a indústria 4.0 está aqui, está ao alcance das nossas mãos. Aqui no campus Taguatinga nós temos um pátio fabril, nós temos máquinas industriais, todas voltadas para a educação, então os alunos vão poder desenvolver um projeto e executar ele, fazer pequenas partes, fazer pequenas peças, fazer banquedos, tornar a engenharia divertida. Nós temos máquinas manuais, nós temos máquinas de comando numérico, computadorizada, totalmente programada através de computadores, onde eu vou fazer toda a programação, simulação, movimentação dela, eu posso fazer através de computadores. Nós temos as máquinas de prototipagem, corte a laser, impressora 3D, onde o aluno pode desenvolver o seu próprio projeto e tirar da imaginação e trazer para o mundo real, o mundo físico, fazendo assim com que ele flua com a sua imaginação e passe a gostar mais da engenharia, que a engenharia passe a ser algo prazeroso, que essa indústria que está chegando com toda a força, ele queira atuar na indústria 4.0. Então, para isso, nós desenvolvemos uma parceria junto com o SEF Tele Brasília, onde nós vamos estar atendendo os alunos em aulas regulares, atualmente aulas online, e daqui a pouco nós vamos levar as máquinas até eles, fazendo projetos juntos, mostrando para toda essa meninada que é possível estar dentro da indústria 4.0, com máquinas simples até máquinas complexas. Então, aqui é um pouquinho do que a gente já trabalhou, imprimindo, fazendo a impressão da torre de Pisa, de um barquinho simples, para quê? Mostrando que é possível tornar um projeto uma realidade. Então, eu tiro o meu projeto da cabeça, eu torno um projeto uma realidade. tiro da minha cabeça e jogo para o meio físico, consigo fazer uma impressão, corte a laser. Consigo aqui, explicando para eles que eu posso desenhar um teator e produzir ele. Posso fazer apenas uma marcação dentro de uma máquina de corte a laser. E isso eu faço em poucos minutos, questão de horas, eu já tenho o meu projeto que antes estava. Na minha cabeça, eu já tenho ele nas minhas mãos. E por último, eu quero chegar com eles a operar um robô, um braço robótico, mostrando que é simples a operação de um robô, que é possível. Todos os alunos têm acesso a um braço robótico, todos os alunos têm acesso a essa indústria 4.0, essa programação, essa operação de robô, essa manipulação de robô. Isso todos os alunos vão ter acesso, vão poder trabalhar e manusear. Eu deixo aqui uma frase, a indústria 4.0 ao alcance das mãos. Essa indústria que está chegando altamente tecnológica está disponível e ao alcance de todos dentro do Instituto Federal de Brasília. Muito obrigado, pessoal.